Fala aí galera que acompanha o canal Israel Drive Sejam muito bem vindos a mais um vídeo Pra galera que tá chegando agora e não conhece o nosso canal Nosso canal é pra transmitir um pouquinho de conhecimento sobre ônibus Mas quando não temos conteúdo aí no ônibus A gente faz alguns conteúdos aleatórios Hoje vamos fazer o trajeto voltando pra casa E mostrar pra vocês aí um pouquinho do nosso dia a dia né Que Deus nos abençoe aí Mais uma caminhada aí pra casa Hoje 28 de outubro de 2020 Essa entradinha aqui é meio descomplicada O pessoal não dá vez não Mesmo vendo você de longe A galera não gosta muito de dar vez não E lá vamos nós Partiu casa Hoje aqui a gente vai pegar por dentro pra sair na Dutra né É de dia É placa do carro né Então não dá pra ir pela marginal Tem que ir por fora E é bom também pra mostrar pra vocês um pouquinho do trajeto diferente E já sabem né O vídeo vai ficar longo Então A câmera automaticamente Quando chega em 28 minutos 30 minutos Ela automaticamente corta o vídeo E recomeça outro Então Assim que der 25, 26 minutos O vídeo se encerra E começa outro Quinta-feira 7 e 15 da manhã Trajeto Bem sossegadinho Mostrar pra vocês aí Um pouquinho da nossa Volta pra casa né Vai ficar em dois vídeos aí eu creio Porque A gente não pegar trânsito aí na rodovia Presidente Dutra Acaba que dá pra fazer Em quase uma hora aí Da cinquenta minutos em casa Namorazinha né Andando tranquilo Sem Corre, corre Sempre tranquilo Aqui direto A gente vai sair no acesso da rodovia Presidente Dutra Esse pedacinho aqui A tarde Quando eu tava trabalhando De dia aí Que saia sete horas da noite Pessoal Descontável Pensa num trânsito Deixa mais A embreagem Tá muito baixa Às vezes eu faço essa Empurrada aí É o pé cansado também Cansado Mas gratificante Viu pessoal Fazendo aquilo que você gosta Uma empresa Que Te trata bem aí É Muito Muito prazeroso Viu ficou E insignificance Que Panou Nos Evangelimos ти Dicinas admix Emprest Você Não Mas não aproveitando Se você Vai gostando do vídeo Além de deixar o like Compartilhar com os amigos Comenta aí O que você acha O que você Tem visto no canal Que tem te agradado Ou tem desagradado Nosso canal aí Ele é Ele é aberto A novas ideias A novos conteúdos E principalmente Aberto aí pra ouvir A sua opinião Então se você Puder aí Não deixe de Comentar não Não deixe de Colocar O que você Está achando Do nosso canal aí E o que você Espera também Do nosso canal O tipo de vídeo Que você gosta Se gosta de vídeo Longo Se gosta de vídeo Curto E assim Sucessivamente Automaticamente Passa Passa a ter Um feedback De vocês Que nos assistem Pra gente Estar Explorando Os conteúdos Que ficam Mais agradáveis Diminuindo Aqueles que Não ficam Tão agradáveis Depor rigoros Às Đ stereos Quince Dois Dois Já 10 minutos de vídeo aí Não sei se dá pra ver a roda via presidente de Dutra ali como que tá Aqui a gente entra à direita que já tá no acesso à rodovia presidente Dutra Esse pedacinho aqui meio travado Aí depois também que passou esse aqui É só sucesso Também na lotação ali Deu tempo sossegado O cara não anda Ah Aqui já estamos Pra galera que não é de São Paulo Vou fechar aqui pra ficar mais agradável Pra galera que não é de São Paulo Aqui estamos na rodovia presidente Dutra Vamos acessar aí o acesso à pista expressa E aqui a gente vai até o final da expressa em Guarulhos É lá no posto Sakamoto E aí E aí Sentindo o bairro tá tranquilo Normalmente aí esse horário trava também E aí 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 Socado Não Dá uma seguradinha Não custa nada E vamos que vamos A Vila Galvão Caralho A Vila Galvão Quase 20 minutos de vídeo Vamos lá Vamos ver se é um excesso Dá tempo, acho que não vai dar tempo não Mais uns 5 minutos Encerrar Lá fora A ponte estalhada de Guarulhos Não sei se vai dar pra ver na imagem A ponte estalhada de Guarulhos Olha o local como que Dá uma travada Consegue ganhar um tempo Bem maior Rapaz, olha Perdi Passaram marrom ali Passaram marrom na pintura da Litorânea Agora é tudo Passaram marrom Mas a nomenclatura Aqui estava Passaram marrom Com desenho da litorânea As mudanças aí É a mesma empresa Só mudou que não Que o nome vai ser Só Passaram marrom Em vez de ter Dois nomes Marrom Passaram marrom E litorânea Vai ser isso tudo Passaram marrom Olha o local como que Dá uma travada ali Somente até A entrada do aeroporto Depois Vai que vai Tempinho mudou aí Essa noite Tempo de chuva É gostoso Vim trabalhar de carro Tá caro pra caramba A gasolina É um absurdo Mas é gostoso Vim trabalhar de carro Pelo sossego Mas também Tem horas Acaba sendo Perigoso O sono vai Batendo Graças a Deus Que eu estou falando Com vocês Isso vai me ajudando Eu coloco a câmera aqui Estou batendo um papo E tudo Se não eu estava aqui Com a rádio ligada Escutando o sonzinho Mas O risco mesmo Do sono Do cansaço pegar É alto Por isso que eu sempre Inventa aí Uma filmagem Uma troca de ideias Vai trocar ideia Coloca a câmera aqui Falar Falando a real Daqui a pouquinho Vai interar O trecho de finalização Do vídeo Pela câmera Muito obrigado A todos vocês Que nos acompanharam Até agora E aguarde o próximo vídeo Na sequência E a câmera vai Continuar gravando Piscando Tá gravando E aí a gente vai Continuar gravando Parte 2 Da volta Para casa Agora deve estar Interando Uns 20 22 minutos Mais ou menos Isso Que do jeito tá travado lá na frente, o pessoal já tá metendo o pé lá no freio provavelmente não vai dar pra fazer tudo no mesmo vídeo eu queria pelo menos fazer até a saída da express nesse vídeo e depois automaticamente pular pro outro tomara que tenha, mas se não der vocês já estão cientes que vai ter a parte 2 a continuação aí só vem igual doido aqui atrás você liga o bicicleta o cara tava atrás de mim freou com tudo, saiu da traseira pra jogar ali trânsito tem dessas coisas tem que dirigir aqui, mas de hoje sempre aqui agora vamos pegar esse trânsitozinho chato até a saída lá o pessoal acaba congestionando aí às vezes é algum carro quebrado às vezes é só a saída lá mesmo do trevo e do lado esquerdo aqui é já é as pistas do aeroporto lá embaixo lá, mas não vai dar pra ver não sei lá só o excesso de carro mesmo dá pra ver lá na frente a câmera não sei se vai conseguir pegar mas lá na frente lá dá pra ver o excesso de veículos o excesso de veículos uma dica muito simples aí pra quem não tem costume de pegar rodovia nunca fique muito próximo ao carro da sua frente por duas coisas você não sabe o que tá vindo atrás e eu aqui você tendo essa distância você tem uma visão maior do que tá acontecendo lá na frente então a decisão errada dele você consegue retomar aí a sua atenção antes dele e eu particularmente não gosto de colar colar no carro da frente teve algum acidente aqui acho que é pneu estourado dois caminhões aqui circo, jimbau pneu só o pneu mesmo estourou acontece isso aí acontece em carros grandes isso aí é normal às vezes o pneu fica muito tempo parado ou o veículo na verdade sai ou no calibra direito ou no calibra muito acaba ou esquentando ou forçando muito se o pneu às vezes tem uma infiltraçãozinha e aquela infiltraçãozinha vai lá pros arames parece pouco né mas é bem complicado e aí e aí e aí Amém. Essa noite antecedente ao meu plantão não dormi direito, então o som tá batendo aqui só. Ficar em casa agora é tomar um banho e capotar na cama. Acordar 6 horas da tarde pra jantar. Aqui chegamos no final, do lado direito aqui é o posto Sakamoto, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Do lado esquerdo e do lado direito. Ambos os lados tem McDonald's. Aqui já dá mais uma travada. Olha o trânsito como é que tá pra vir pra São Paulo. Vendo o bom senso travado. Olha do lado de cá. Universo. Universo. Um... 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 Scania da Maroni Faço a PRF, aí o trânsito começa a tomar uma fluidez um pouquinho melhor E a gente já vai sair aqui da rodovia Presidente Dutra Olha o trânsito como é que dá pra voltar Pra ir pra São Paulo na verdade E a gente já vai sair aqui da roda E a gente já vai sair aqui da roda